Bora, gravando então Ah, tá, você já tá entrando no jogo? Sim, já tô no jogo já Deixa eu atualizar, ah, tá ao vivo aí Ixi, tá falando que eu tô offline? Peraí, deixa eu ver o negócio, acho que eu não liguei Nossa, tem que estar fora de conta Beleza Nossa, o YouTube tá dando um saldo, caramba E aí, pessoal, quer que você compre mais um vídeo que é só for da história? Falou Vou te chamar aqui então, é o Napari Ok Ah, ele mostrou o que o cara tá fazendo, né? O Dadair tá olhando a coleção dele Tá gravando Bora então, uma jogatina pra fechar essa quest Bora, jogar com ela, lógico Só faltou o Shoa entrar no grupo agora Só confirmados Ah, tô escolhendo aqui minha moto suprema lendária Zica do papel Ah é, pode crer, deixa eu colocar ela também Pra todo mundo com a motinha Zica Lendária que dá pra todo mundo É, essa é uma pessoa especial que tinha ganhado uma lendária Ó, Tracer, Tracer Ué, podia chamar o Dadair pra jogar, hein Ele falou que não tava conseguindo jogar Abathur, Tracer, Tyrant, Tyrant Você viciou nessa Jaina, hein Você joga com ela Porra, a chuvinha dela é Zica, meu Mata vários Vários heróis É tipo o anão do... Tipo o anão do Pálagos É, o anão do Pálagos É tanque e assassino Vixe, esse aqui é o das maldições, hein Tem que pegar os tributos Tá contra a inteligência Sim, aí Ele só perde As inteligências... Então, essa inteligência tá inteligente ou não? Ela tá adepto, né Não é a mais foda Mas... Mas ela dá um pau na gente Se vacilar Nossa, o slowdown é mal demorado O computador da Xuxa demora um ano pra carregar Incluindo o meu Pegando a internet Ae, carregou Vixe, essa Tracer é level 1, cara Puts Não deve saber nem jogar O outro de 36 vai compensar isso Mas eu sou eu, 36, também não jogo bem Aumento o dano de costume contra o Herói Tem alguém com cavalinho igual o seu Ah, aquele cavalinho transparente Quer dizer que ele gastou dinheiro, então Eu ganhei aquilo ali que eu não gastei grana Podia ser um cavalo mais rica, né Gastei 7,5 A gente vai começar com 10 segundos Os caras ficam zoando o meu cavalo, eu não uso mais ele Puxa Puxa, zoa, falou que era um cavalo boiola É assim que você tá preparado pra fazer vídeos no YouTube As pessoas de usuários vão fugir Mas foi o choco Tem que ter mais primeiras Tem que aguentar os haters Pra nos caras ver como a gente é Ruins, vão retear a gente Ai, caceta O cara já fugiu Eu vou pro mato aqui Cadê o soldadinho? Cadê o soldadinho? Vamos soldadinho rápido Na moita aqui, ó Ih, é o ninjinho, hein O ninja face é um cavalo tipo de pack, louco É, ele fica mal engraçado Quem tá vivo agora? Esse aqui faz um escudo, né Ah, é um escudo Ah, tá ouvindo todo mundo Tá ouvindo a nossa despeza Morre, ninjinha Quase mata ele, ó Deixa eu ver o soldadinho Isso tá acabando a bala lá do cara Deixa eu beber uma água Nossa, eu acho que matou ali Todo mundo tá ouvindo ao vivo Que o bebê não usa mais de cavalo Todo mundo é nada Não tem ninguém vendo a live O xixinho tá só testando A gente vai fazer uma entrada E escrever E deixa definir o nome ainda Bomba, bomba O youtuber foi defamado online Cadê a voz do Anno? Não tá saindo a voz do Anno? Cadê? Cadê a voz do Anno? Iiii... Cadê a voz do Anno? Ixi, tem que melhorar sua voz, Anno Eu acho que a gente tem que... Eu tenho que aprender o... Eu vou recuar, hein, mano Tem dois nossos filhos, tem aonde? É mesmo, tem alguém assistindo a gente É o baby Todo mundo tá vendo aí Tem que mexer com os canais, Anno Pra não ler da sua voz Se inscreve, se inscreve ali embaixo Curte o canal E acompanha Se inscreve aqui na descrição E aí a sua voz, a Dona e o Anno Ha 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 Tchuu, espatã Ah, tô ouvindo, Dona Mas a minha não deve ser por questão de altura, né? Você vai ser... Zoada Ah, sim Eu falo que tá saindo zoada sua voz Feita, tributo Ferrou Tô com nenhum sério Obrigado pelo elogio O que? Não entendi Obrigado pelo elogio Do que? Que elogio? Mais zoada Não. Zoada o som. Tipo, ela fica com a qualidade. É, depois eu vou ver a configuração pra ver se sai pelo meu fone mesmo. É, beleza. Depois eu vou aprender a mexer com os canais. Tem uma videoaula ali com o cara ensinando a mexer com o áudio mixer. Pegamos? Não, perdemos. Nossa, eu nem reparei que tava o tributo. Você tá onde? Você tá lá embaixo ainda? Ah, eu ia pegar uns maluquinhos. Tá lá boiando. A pessoa tava assistindo e saiu. Ih, a pessoa saiu. A gente é muito ruim. Ixi, caramba. Pensei que já ia fazer um amigo. É, gente. Tem primeiro descrito. Tem que compartilhar no Facebook. É. Derruba, derruba. Não, não, não. Não, 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 não. Nossa, que bosta que eu fiz. Puta merda. Tá, ó a cagada nessa face, ó. As pessoas. Nossa, devia ter ficado lá e morrido lá logo. É. A galera tá assistindo aí. É. Eu não diria eu cagando nessa face. É, bom o áudio. A gente não precisa ter um microfone tão bom, né? Beleza, beleza. Ó, devia ter ficado lá e morrido lá logo. Desanimou, o pessoal saiu. É, às vezes o pessoal não joga nada. Ó, pegar aqui, ó. O acampamento dos caras. Tem um dom. Ixi, tributo. Volta. Volte, volte. Voltando aqui, que a minha mal toca. Tem um maninho aqui. Ah, já pegou. Bora. Vamos pegar aqui os maluquinhos aqui, ó. Cadê? Vou dar uma mãozinha aqui. Mercenário. Eita, porra. Não, não. Esquece. Essa é ziz. Essa não dá. Tem que ser pelo menos... Essa é de cima ali. De cima? Tem que ser pelo menos as três pessoas. Essa aqui dá. Eita, porra. Porra. Eita, ele foi por cima. Vai ajudar ele? Quer dizer, desculpa. Por cima aqui, ó. Aqui, ó. Por baixo, tá uma patrinha. Ah, não. Vai aí, então. Vai. Vou ajudando os maninho aqui. Chorada, mas não dá batalha. Ih, o cara não pegou ali o tributo, porra. Vou ajudar o Brody. Caramba, essa Beyoncé é zica, hein? É, a Beyoncé é zica da Internacional. Vai, morre. Até a Beyoncé tá jogando com a gente. Quem é que não vai querer acompanhar o nosso canal? É. Tô voltando. Deixa eu me curar. Bota só mais um, pro amor de sua alça, cara. Boa. Você tá lá em cima, né? Eu ia te pedir uns mercenários. Veste é tudo inimigo. Cria zona vulnerável. Vou pegar essa aqui. Vixe, a coitada menina tá sozinha ali. Vou ajudar ela. Tracer, ele tá sozinha. Ixi, ela até vazou. Tapou. A casa caiu. Tá, porra. 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 Droga. Morri. Tem um inseto na minha cabeça. Tá me curando. Morri. Morreu? Nossa, eles já tão perto do nosso core, mano. Ajuda aqui. Nossa. Quer ver a Beyoncé ajudar? Eles tão no nosso core já. O core. Parece a nossa cola. Tá na nossa cola. Nossa, tá todos aqui. Tá lá em cima, mas... Deixar uma pessoa pegar. E o resto a gente precisa de ajuda aqui. Ah, agora eles fugiu. É, vá, galera. Acho que aqui é a festa da... Põe do ano. Ah, não. Quem curtiu o vídeo? Eu e mais quem? Não sei. Tem duas curtidas. Pegou o tributo? Não. Não, que droga. Agora tem uma. Nossa, não é bugado o YouTube, né? Sim, falam que eles põem e tiram. Acho que a gente falou palavrão e tirou o like. Não, agora é parceiro do ano de novo. Tá falando de tirar o like? Ah, é tipo a nossa mãe que tá curtindo. Pegar aqui, pega aqui, mercenário. Três tá assistindo agora. Olha. Não, não. O bichão, puta merda. É agora. Socorro, três. Agora vai passar vergonha pra galera aí. Morrer. E aí, viu? Pra matar o bichão, a galera não curtiu. Ah, não, não. Não me mata, não. Não me mata, não. Olha, esse poder não funciona nele, mano. Tipo, morri, ó. Beleza, pelo menos foi um sacrifício. Tributo, tributo. Puta, eles pegaram. Enfim. Caralho. Nossa, eles pegaram todos. Que droga, hein? Vacilamos, hein? Droga. Sem querer eu atirei, acertei o bichão, mano. Fica no chat, bebê, falando. Eu fui. Vai, baby. Oi, baby. O que eu faço agora? Defendeu o meio aqui, ó. É, defendi o meio aí. Eu tô pegando aqui em cima, levando em cima. Talon? Ah, that seems generous. Nossa, já era. Asa caiu. Desista. Beyoncé tá fugindo, velho. É, né? Ela vai dançar agora. Dançou. Ah, os caras fugiram. Volta aqui, vagabundo. Mano, fica esperto no tributo, porque aí só falta um pra gente arregaçar o cara. E, esperto na morte. Foi o bom. Mas, mas todo mundo tá dando batalha, porque na hora o cara avisa que... Ah, acho que ele morreu. Acho que é porque ele morreu, né? É que quando ele... Quando ele recua, também ele fala isso. É, então... O time tá morrendo. Tem cinco carinha. Ixi, todos os malucos vêm aqui. Tô fora, tô fora, tô fora. Não morre, não. Ah, caramba. Eles picharam, é? Mataram, vacilei. Desapareceram ali. Beleza. De cinco segundos fora. Porque eu nem coloquei tag nem nada. Eu nem coloquei tag. Tem que pôr a tag, é. Não, mas esse teste tá lá, né? A gente tá zoando, né? Eu marquei o galo, volta. Cadê? Ó, meio, meio, meio. Você tá aí, né? Tô. Tô indo aí. Ó, meio, meio, meio. Você tá aí, né? Ó, lá, lá, lá. Ixi, bem em cima da gente. Corre aqui. Vem, Tracer, vem. Ah, a Tyrande tá vindo também. Cadê a Beyoncé? Cadê a Beyoncé, caramba? Bora. Vou por baixo, vou por baixo. Vai por meio, você cai por baixo. Tá bom, eu vou por, eu vou por meio. A Tracer tá indo com um monte de carinha ali. Vou por baixo, vou por baixo. Vai por meio, você vai por baixo. Ixi, a Tracer já detonou aqui, ó. Vixi, chegou uns caras velhos aqui. Uns caras velhos? Que elemento. Tá tudo aqui, os caras. Morre, ninjinha, morre. Olha. Morre, vou levar todo mundo comigo, junto. Nossa, a gente só não pegou muita coisa, acho. É, o esquema era ter pego os mercenários pra fazer um ataque bom. Ah, mas tá do mesmo jeito. Eles derrubaram uma torre de um lado nosso, a gente derrubou de um lado deles. Ixi, tem um monte aí, hein, Anderson. Onde você tá? Tem quatro caras aí, fica ligeiro. É ligeiro aqui. Tô esperto. Nossa, eles tão com 18 de skill lá, mano. Ah, subindo-me agora. Onde o cara tá parado ali, pô? Beyoncé, pô? Ah, não, é o Aventra. Ele fica parado mesmo. O que é isso? Eles tão na frente da gente, tendo que destruir coisinha, soldados. Ivan Troll. Ivan Troll. Nossa, eu pensei que esse anjo era uma mulher. É, né, não. Ele é um homem. Ela faz mó grossa. Tem alguém pedindo defesa ali. Onde? Nem vindo. Na nossa base, na torre de baixo. Ah tá, porque tá vindo um monstrão. Vamos lá. Ah, putz. É, ele é um alimento. Tá vindo um super monstrão. Deixa eu subir o meu cavalinho. Bora! Ah, meu tempo é curto. Acho que é aquele bicho voando ali. Não, pera. Mateu já. Deixa eu ver, olha aí. Nossa, fui vindo lá pra dar um golpe. Eu vou te dizer, Pedi-sqobblin, 集ou tributo, ganho de nada. Bora, bora, bora. Bora atacar aqui embaixo, olha pra mim tá. Pega lá o tributo, eu atacar aqui embaixo. É, pega lá. Vai ajudar aqui o... Ele é com a minha potinha, né? Eu tô logo. Você é da aí, Triss? Você vai se pôr, né? Pega lá, triss. Pega lá. 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 No meio tá um suco, seu filho. Tipo, balada funk. Ah, vou pegar esse bicho. Pode correr. Aê. Vou morrer. Ixi, ali tá zica no meio, hein? Não, eles... Mas segura aí, segura aí. Porque aqui é um ataque direto ao Kori. Segura aí. Estão indo, dois vilões lá pegar o tributo. Ah, deixa eles. A gente tá atacando o núcleo deles, ó. Se você puder vir pra cá até... Eu vou pegar o tributo antes. Já pegaram. Só vou correr. Vai, vai. Chega. Chegaram aí, ó. Vixe. Vixe, ferrou. Eu tô indo embora. Não, tem muitos. Tô indo embora. Se eu não morrer antes. Ah, morri. Explode. Ah, matei um monte. Falei que eles iam vir. O ataque tava muito forte. Eles foram depois que pegaram o tributo. Ah, eles tão com um só. Não tem problema. Ó, tá metade o Kori deles. Menos da metade. Vamos ver quem o Gau tem o tributo desta vez. O Kori. Vixe, falta 28 segundos pra eu voltar ainda. Vai lá, Tino. Boa sorte. Pai grande. Nossa, o cara veio voado, velho. É, voado de repente, né? Meu Deus. Quer doar jato. É, nem sei quem é esse personagem. Ah, é o Faustad. Ele fica nesse bicho direto, né? Eu tenho, acho, com esse herói. Por baixo? Não, vou me ignorar os caras. Ignora os caras. Deixa. A Tracer tá indo lá pegar o ninjinha. Então, beleza. É, precisava de uns soldados. Eles tão parados ali, ó. Ixi, tá vindo um bicho aqui. Vixe, lá embaixo. Defende. É bom, né? Porque senão, perdi a toa. É. Ou face-mãe. E chegaram o galera aí. A tracer é simples. Estributou aí, tributo. Oi, filha da mãe. I believe that keep was yours. Vou ajudar os caras lá, aqui. A coisa tá feia lá. Eles tão tributando. Fica adianto. Os caras tão arregaçando a gente. Peguei eles aqui no caminho. Ah, eles tão voltando pra base. Nossa, eles pegaram. Nossa, eles pegaram de jeito. Vou falar isso em público ou não. Merda. Puta merda. Ae, voltei. Caraca, tomei um pau da porra agora. Nem serviu de nada o tributo muito. Porque a gente já derrubou quase todas as torres deles. É, devemos pegar o meio aqui. Tem que ir por aqui, ó. A gente tem que pegar o... Vamos tentar pegar o fortão lá. O mercenário. Vamos chamar uns carinha lá. Ó, eu vou pra cá. Deixa eu chamar uns caras. Vem tudo pra cá, ó. O fortão é amarelo de baixo, né? Sim, ó, amarelo, é. Tô no lugar errado. As caras estão de cima, né? Estão de cima. É o de baixo mesmo que eu quero. É o fortão. Não, precisa de mais gente, pô. Esse cara aqui é muito forte. Vem cá, seus... Cadê mais um? Vem, Tracer. Vamos, isso aqui é o nosso golpe final. Ah, meu Deus do céu. Vamos pegar esse de baixo aqui, né? Já tem dois descendo aqui. Será que a gente não consegue pegar ele, não? Não, não. Eu vou rir pra ele outro dia. Ah, não. Ele é muito forte. Aviso, se não participar nos próximos... Ah, vai ser ferrado. Vai, vai, não. Ataque final aqui. Ataque final. Aí, ó. Mané, defendei. Uh, uh, uh. Quantos minutos será que deu isso aí? MVP. Quantos minutos? Melhor jogador deles. Eu vou votar em você, Anos. Você vota em mim. Obrigado. Aí você vota em você mesmo, né? Não entendi. Quero ver o que significa esse sistema aí. Porque eu vou votar em mim mesmo, caramba. Eu vou fechar esse vídeo aqui, então. Beleza? Beleza. Aí fica como os vídeos de testes. Mas bem, é o novo mascote. O mascote golem do túmulo. O que é o mascote? Nossa, mascote. Fá sem ideia. E aí Obrigado.